Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Meu querido irmão e minha querida irmã, pare tudo o que você estiver fazendo. Eu quero rezar por você agora. Você que está na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, viajando, trabalhando ou estudando. Este é o momento em que eu te convido a estar frente a frente com Jesus Cristo. Ele que te guia, te protege, te ilumina e te fortalece. O que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? Peça, pois a palavra de Deus diz, pedi e recebereis. Batei a porta e ela vos será aberta, pois quem pede recebe e quem procura acha. Este é o momento do seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Você está frente a frente com Ele. Pare tudo o que você estiver fazendo. Concentre-se, pois, agora, neste momento. Eu, Padre Alessandro, quero rezar, quero conversar com você. Quero te dar um recado muito especial de Deus. Vá conversando com Ele agora. Neste momento, eu te faço uma pergunta. O que te causou e causa tantos ruins? Você passa por situações desagradáveis no trabalho, na sua casa, no seu relacionamento, no seu emprego. Onde você está vivendo hoje uma situação muito desagradável? Não se esqueça. Uma ferida precisa de muitos curativos para ser curada. É interessante, quando você tem uma ferida, você precisa ir ao médico várias vezes. E cada vez que você vai ao médico, faz um curativo. E demora. Não é verdade? Pois é, não se esqueça. Jesus Cristo é o médico dos médicos. Deixe Ele entrar na sua vida. Deixe Ele curar você. Deixe Ele fazer esse curativo, ainda que seja a cada dia. Deixe-o voltar para a sua vida. Ele quer e espera ansioso para isso. Tenha esta certeza, meu irmão e minha irmã. O que tem sido tão especial? Tão importante para você? Que não deixa que você se abra para Jesus Cristo. Qual é a barreira entre você e Jesus Cristo? O seu amor próprio? A sua autoconfiança? Esses sentimentos te levaram até onde hoje? A sua arrogância? A tua prepotência? A tua autossuficiência? Até onde tem levado você esses sentimentos? Não é fácil fazer esse exame de consciência, mas faça. Abra-se a este Deus maravilhoso que só quer o seu bem e a sua felicidade. Mas nós nunca podemos nos esquecer de que Deus nos ama como um pai bondoso e uma terna mãe. Que Deus ama o seu filho mais perverso. Ele nos ama do jeito que nós somos. Então lembre-se, é ele quem perdoa as tuas faltas e sara todas as tuas enfermidades e todas as tuas feridas. É ele que acumula de benefícios e bênçãos a tua vida. Meu irmão e minha irmã, eu quero rezar por você agora. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Dignai-vos, abençoar este vosso filho e esta vossa filha, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Pelo poder do vosso nome e do vosso sangue, desça sobre este vosso filho e esta vossa filha. E toda a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu querido irmão e minha querida irmã, eu espero por você. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. O Padre Alessandro Campos